Dia de festa, dia de emoção, dia de alegria, o Super Iamuns Loja 2 da Rede Cearense inaugura aqui na cidade de Itauá, no sertão dos Iamuns, estado do Ceará, mais um novo empreendimento. A nossa equipe de reportagem veio conferir de perto como tudo aconteceu e você confere a partir de agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu falei no início, o meu coração se sentia muito feliz e ao mesmo tempo aflito quando eu via a nossa loja, a nossa loja do centro super lotada. Feliz porque os nossos clientes deram a preferência e ao mesmo tempo angustiada por não poder proporcionar um espaço maior, uma variedade maior e eu ficava angustiada. Foi por isso que nós trabalhamos incansavelmente para proporcionar isso daqui aos nossos clientes, à população de Itauá, à população dos Iamuns, que muito merecem. Nós vamos ter sempre ações, isso é só o início. Eu quero agradecer imensamente aos associados da Rede Cearense que vieram das suas cidades, deixaram as suas lojas de Crateus, Morada Nova, Aratuba, Canindé, enfim. Todos os associados da Rede Cearense, Fortaleza e quero agradecer imensamente aos colaboradores do Super Inhamuns que trabalharam cansados, mas eu chegava aqui 10 horas da noite e eles estavam cantando e dançando. Isso é altamente gratificante. Só quero agradecer. E agradecer aos nossos clientes que eu estou vendo e ouvindo a satisfação de cada um. Isso é um marco para o nosso município, porque receber um supermercado nesse porte, com tanta variedade, com tanto espaço, é muito importante para nós. Isso vai ajudar a população de uma forma geral. A começar pela questão dos empregos. Olha lá, olha o quanto de profissionais que estão aqui dentro dessa empresa nesse dia e que vão continuar trabalhando aqui no Super Inhamuns 2. E para nós, consumidores, é uma ótima oportunidade, porque nós vamos ter num lugar só preço, variedade, bom atendimento, qualidade, enfim. Eu sou muito satisfeito com isso. O Itauá tem muito a ganhar com isso. Estão de parabéns a Neide, o Simval e todos que fazem o Super Inhamuns 2 e Itauá, por que não dizer, por esse empreendimento maravilhoso. Primeiro, eu quero agradecer pela recepção que tivemos aqui em Itauá. É difícil vir uma vez e não querer retornar. Estou aqui em nome da Rede Cearense, hoje como presidente. Estamos aqui na cidade de Capistrano, Fortaleza, ali o Vale Joaguaribe, com Limoeiro, com Jaguaruana, Jaguaretama, Quixadá, ali na Serra do Maciço Baturité, como Pacuti, Aratuba. E muita cidade que veio aqui prestigiar esse evento, esse lançamento de mais uma loja da Rede Cearense, que tem à frente aqui a Neidinha e seu Cival. Uma pessoa que é exemplo de humildade, uma pessoa que a gente sabe a história dela e todos vocês aqui de Itauá são testemunhas disso e do crescimento. E ela conquista isso lá na Rede com a gente, mas a Rede Cearense, ela é essa riqueza de aproximação, de amizade, porque a Rede Cearense, ela tem esse calor humano do Ceará, essa riqueza de aproximação. Primeiro o sentimento de felicidade em compartilhar com esse casal empreendedor da cidade de Itauá, esse momento de alegria, um momento que foi planejado há mais de três anos e muito pensado, muito analisado, para que a gente pudesse trazer a esta cidade uma loja moderna, como ela expressou as palavras ali antes da abertura da loja. Se sentia um sentimento duplo de alegria e de angústia quando via a sua loja super lotada. E nós já estamos com problema, a loja já está pequena, mas eu acho que isso é uma dádiva dela pessoal, né? Uma dádiva pessoal porque, como eu falei ontem no lançamento, a Neidinha tem dois diamantes no coração, são duas virtudes. Simplicidade e servir. Então isso agrega a ela todo esse carinho do pessoal, todo o reconhecimento do público de Itauá. E nós que fazemos a Cearense só temos a agradecer e a gente está a dizer para ela que estamos dispostos e ao mesmo tempo solicitos para trazer para cá o que tem de melhor a preço baixo, com qualidade e oferta. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento, calompa, calompa, calompa por cima, calompa, calompa, incendi o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer agora, olha calompa, calompa, calompa. E parabenizar toda a equipe do Super Eamuz por esse evento maravilhoso, um super evento, estrutura de primeira qualidade. A gente nunca imaginava que um supermercado igual o Super Eamuz ia montar uma estrutura dessa aqui no nosso Itauá, gerando mais emprego, mais oportunidade para vários colegas da gente, vários amigos aqui de Itauá. Para mim é um prazer estar participando desse evento. Parabéns pelo show, Renan. Obrigado, obrigado, obrigado. E espere aí a gente se encontrar em outros eventos, se Deus quiser, você é o cara, é o melhor. Isso aí, tamo junto, TV Regional, a TV Online, no Zinha Música, chama. Festa linda de inauguração do Super Eamuz, Super Mercado do Iamuz, o maior do nosso sertão dos Iamuz, do estado do Ceará, a sua segunda loja inaugurada na rede cearense. Ao lado do mestre Zé Cantor, ao lado da Neidinha do Super Iamuz, Zé, já conheceu aí as instalações. Seja bem-vindo mais uma vez a Itauá, terra do carneiro. Boa noite. Boa noite, obrigado. Conheci sim, estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa grande inauguração. Festa linda, já parabéns dizer aqui a dona Neide pela estrutura, pelo supermercado. Agradeci por ter trazido a gente para fazer parte dessa festa linda. E daqui a pouquinho vamos subir o palco aí e cantar forró para esse povo que está aí presente, esperando pelo nosso show. Para fechar com chave de ouro, nada melhor do que o mestre Zé Cantor, né Neidinha? É isso mesmo. O povo pediram e o Super Iamuz trouxe. Zé Cantor. Além de uma loja linda, com 1.400 metros de área de venda, uma variedade de produtos, estamos aqui fechando com chave de ouro. Zé Cantor. Como é que está a expectativa desse show aí, Zé? A expectativa está maravilhosa. Só estar em Itauá já é uma felicidade para a minha gente. Sempre que vem Itauá, quando vem para clube, a casa é cheia. Quando vem na praça, a praça é super lotada. E hoje, mais um momento especial. Todo mundo já se encontra aqui. Muita gente. Quase que eu não consigo entrar com tanta gente, graças a Deus, né? Esperando pelo nosso show. Então eu quero parabenizar mais uma vez aqui a nossa amiga Neide e a todos que estão fazendo parte desse grande evento, dessa grande inauguração. Uma multidão está esperando você aí. Já acaba de chegar aqui no camarim, o Cival. Queria convidar o Cival aqui, por gentileza. É o esposo da dona Neidinha, empresário do Cival. O Gabriel, futuro mestre daqui, ó. Essa família linda de empreendedor. Vem pra cá, Gabriel. Porque ao lado do mestre Zé Cantor, eu, Flavio Oliveira, a galera que acompanha a TV Regional, é motivo de alegria estar com vocês nessa noite especial, de muito amor, de muito forró, de muita pegada diferente, né mestre? Com certeza, com certeza. Mais uma vez só lembrando que é uma alegria estar aqui nesse grande show, nesse grande momento, dessa mega inauguração. Tive a satisfação de conhecê-los hoje, tanto ela quanto ele, o esposo, o filho, a Nora também dele. São pessoas maravilhosas que a gente bateu um papo ali, conhecemos o supermercado direitinho. Então, estou muito feliz por esse momento. TV Regional, a TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. Chama! A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. A TV Online dos Anunos, um novo conceito de comunicação digital. Legenda Adriana Zanotto